Fala pessoal, o Profei ali aqui na área. Vamos agora para essa parte 5 de História do Município. Eu sei que o conteúdo é um pouco extenso, eu dividi por isso a videoaula. Então assiste a 3 aulas, descansa um pouquinho, bebe uma água, volta, assiste de novo. Então já é a parte 5, tá? Então a gente vai ter essa parte, mais uma parte, pra gente mudar de assunto sobre o município, né? Sobre o conhecimento do município. Lembrando que essas videoaulas já foram gravadas para a Condep, tá? Já foram gravadas para a Condep. Eu atualizei aqui algumas coisinhas, mudei algumas coisinhas aqui. Pra gente focar aqui no CP Trans, é o mesmo conteúdo, é a mesma coisa. Inclusive eu falei sobre isso na análise do edital. Então qualquer coisa, assista a videoaula em ordem, pra você entender tudo que eu tô falando, top. E o material tá completíssimo, né? Então vamos agora para mais História de Petrópolis. Então nós temos aqui a seguinte situação. Dom Pedro II, ele teve que ser exilado do Brasil, né? Porque o Brasil se tornou uma república. Acabando aí com o período imperial, né? Império. E aí ele teve que voltar. Beleza, então a gente vai contar a história agora, a partir da proclamação da república. Com a proclamação da república em 1889, que resultou o banimento do exílio na família imperial, temia ser que a cidade fosse ameaçada por retaliações republicanas e perder seu prestígio. O que que ele temia, pessoal? Porque o Petrópolis era uma cidade imperial, com os traços imperiais. E temia que nessa república, com essa raiva toda do império, acabasse com Petrópolis, né? Mas isso não aconteceu. Boa notícia. As funções administrativas passaram a ser exercidas por independente, nomeado pelo governador do estado, né? Isso é muito comum na época, em 1882, quando Petrópolis passou a ser governada pela sua Câmara. Situação que perdurou aí até 1916, quando foi criada a prefeitura municipal. Tendo, e aí, informação importante, Oswaldo Cruz como primeiro prefeito. Isso aqui é muito importante. Quem foi, isso cai direto em prova, pessoal. Quem foi o primeiro importante, o primeiro prefeito de Petrópolis? Oswaldo Cruz, primeiro prefeito. Nomeado por quem? Por Nilo Peçanha, então presidente do estado de janeiro. Então nós temos aqui a nomeação do prefeito naquela época, tá? Não era votado como é hoje. Então, beleza. Muito importante. Gravou? Gravou Oswaldo Cruz. Beleza. E aqui, internamente, tentando alinhar com as novas ideias, né? E apagar as lembranças da monarquia, os políticos, políticos, começaram a mudar os nomes das ruas, substituindo os antigos nomes imperiais pelos novos. E aí, o que aconteceu? É para tirar esse ar de império. Então, a rua do imperador foi a vinda, né? E aqui nós estamos vendo aqui a diferença, né? Tirando o nome relacionado ao império para novos nomes, tá bom? Depois se dá uma lida. Significativas para a cidade foram os oito anos em que ela se transformou na capital do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, é exatamente isso. Acabando que Petrópolis ficou, durante oito anos, sendo a capital do Rio de Janeiro. Como assim, Alexandre? É o seguinte. Em 1893, ocorreu a revolta armada em Niterói contra o governo Maristão Floriano Pichotto. E foram cortadas todas as comunicações entre Rio de Janeiro e Niterói. Com a capital do estado ameaçada, o governo foi transfiso de Niterói para Petrópolis, onde Niterói era a capital, e foi para Petrópolis justamente por isso. José Tamás, por siúncula, era governador e o retorno só aconteceu em 1902, ou seja, oito anos que Petrópolis foi a capital do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, leve essa informação com muito carinho. O município que tinha 29 mil habitantes e chegava a 35 mil no verão, estava recebendo energia elétrica e duas surpreendentes modernidades ocorreram em 1896. os bondes elétricos, que passaram se circulando na cidade, até 1939, e o primeiro automóvel a subir a serra, um Decauville, em 1902, movido a benzina e não tinha silencioso, tá bom? Então, qual foi o primeiro automóvel a subir? Um Decauville, tá bom? Tá bacana. Quando Petrópolis deixou de ser capital do estado do Rio de Janeiro, pensou-se novamente que o quê? Ih, vai acabar com Petrópolis, agora ferrou. Não. Perderia seu prestígio e ficaria esquecida. Não. Ao contrário. Por muitos anos, o desenvolvimento foi mantido ao lado de sua vocação turística. Petrópolis, pessoal, tem uma forte vocação turística. Leve esse conceito para a prova. Quando surgia uma epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, muitas pessoas se mudavam para Petrópolis, que estava livre desses males pela salubridade do clima. Então, pessoal, veja que interessante a parte da febre amarela relacionada a Petrópolis. Os republicanos também se renderam aos encantos da Serra de Estrela, né? O local que era chamado na época. De 1894 a 1903, o Ministério das Relações Exteriores praticamente funcionou em Petrópolis. Olha só que bacana! Então, de quanto? Informação importante, apesar de não estar marcado aqui, é importante. De 1894 a 1903, o Ministério das Relações Exteriores praticamente funcionou em Petrópolis. Decidindo as questões vitais, como a assinatura do Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre à federação. Como assim, Alexandre? Pessoal, na época, o Acre pertencia à Bolívia. E aí houve um tratado aí para o Acre ser anexado ao Brasil. Você sabe aonde foi assinado esse tratado? Em Petrópolis. E é chamado por isso, né? De Tratado de Petrópolis. Então, o Tratado de Petrópolis, que foi assinado onde? Petrópolis, veja você. Que anexou o Acre à federação. O Acre ao Brasil, tá bom? Naquela época, o Acre não pertencia. Ele pertencia depois. O Acre é um Estado hoje, né, pessoal? Então, veja que interessante essa informação. Bem bacana, né? Bom, nos anos seguintes, com a exceção de Floriano Peixoto, Delphi Moreira e Castelo Branco, que eram os presidentes na época, todos os presidentes da República, desde Teodoro da Fonseca até Costa e Silva, veraneavam em Petrópolis. Passavam o verão em Petrópolis. A exceção são esses daqui. Delphi Moreira, Floriano Peixoto e Castelo Branco. Esses não. A cidade, que antes se transformava em capital do Império, agora se tornava capital da República, com a presença de expressivas personalidades, como o Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Santos Dumont também, que veio a morar em Petrópolis, né? E aí vou pular algumas partes aqui, pessoal. Depois você dá uma lida. Ficou preservado o seu ambiente culto, aristocrático e refinado. Durante o verão, no início da noite, a estação ferroviária se transformava num ponte social, repleta com as famílias esperando a chegada do trem dos maridos, como eles viam também as notícias do dia. Então, pessoal, veja que bacana. Onde era o ponte social? Ah, na estação ferroviária, né? As famílias esperando aí os maridos. Beleza, pessoal? Beleza. Então, veja que importante essas informações, tá? Deixei todo marcadinho pra você aqui. Bom, Epitácio Pessoa, em 1920, construiu o prédio do primeiro batalhão de caçadores, trazendo pra cidade a tropa do exército. Beleza. Em 1922, construiu o belo prédio dos Correios, né? Arquitetura neoplástica. Já vê esses prédios lá no ponto turístico. Em 1928, foi construída a primeira rodovia asfaltada do país. Esse Petrópolis, ele tem a mania de ser primeiro em tudo, né? Primeira rodovia asfaltada do país, que ligava o Rio a Petrópolis, que recebeu o nome de Washington Luiz, uma homenagem ao presidente que teve essa importância na iniciativa para a vida da cidade. Então, não esqueça, pessoal, olha que interessante. Onde foi a primeira rodovia asfaltada do país? A rodovia que ligava Rio a Petrópolis, a chamada famosa Washington Luiz. É muito famosa essa rodovia, de fato. E pra gente fechar aqui, pessoal, talvez Getúlio Vargas tenha sido o presidente que mais se aproximou e se interessou por Petrópolis. Até hoje, muitos ainda lembram dele caminhando pelas ruas da cidade com as mãos cruzadas nas costas. Então, o Getúlio Vargas aí tinha um apreço muito grande por Petrópolis. O Museu Imperial e o Mausoléu dos Imperadores devem a ele essa sua existência. Essa nova corte imperial mudou a cidade. O santuoso Hotel Cassino Tintanilha, aberto em 1944, se tornou conhecido em todo o país de que atraiu o Jet Set Internacional para Petrópolis. Orson Welles, Aero Flying. O que é isso aqui, pessoal? São atores, tá? Ou seja, são atores internacionais que vieram pra cá. É como se fosse um Tom Cruise de hoje, né? Com a proibição legal do jogo em 1946, o hotel perdeu o esplendor. Mas até hoje, seu prédio, conhecido como Palácio Quintandinha, é a atração da cidade. Então, Palácio Quintandinha era o quê? Era o Hotel Cassino Quintandinha. Que foi proibido, mas em 1946 foi proibido. Até hoje é proibido o jogo, né, pessoal? No Brasil. Aqui é bonitinho uma foto ao lado. Tá, pessoal. Beleza, então fechamos esse aqui. Eu sei que são muitas informações. Eu sei que eu passei um pouquinho acelerado nas informações, mas esse vídeo é curtinho. Você pode assistir e reassistir várias vezes. Não esqueça, tá? Bom, muito obrigado pelo carinho. A gente vai pro nosso próximo e última parte da história de Petrópolis, os valores petropolitanos. Então, até o nosso próximo vídeo. Bom, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Qualquer coisa, adquira as nossas questões. Vou te ajudar demais. O link tá aqui, ó, no ladinho, tá? E a gente vai agora para mais uma aula. Última aula aí de conhecimento de história de Petrópolis, né? Conhecimento, tá? A gente vai ter mais aulas de conhecimento. História de Petrópolis, nossa última aula. É a próxima aula, tá bom? Me siga no Instagram. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like. Isso é muito importante para a gente. E até o nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.